Outubro é o mês do idoso, um momento para comemorar as conquistas e refletir sobre o que precisa melhorar. Afinal, envelhecer é o destino de todos nós, né? Se Deus quiser. Passar dos 60 anos é sinal de que a gente desfrutou bem a vida, mas ainda tem muito pela frente. Cada um de um jeito especial, num tempo diferente, mas todos com o merecido respeito em qualquer idade. É, o tempo costuma ser impiedoso. A carne deles envelheceu, mas a alma não envelhece. As mãos apontam para uma saúde comprometida. Eles merecem o respeito, tem que ter uma boa palavra, tem que ter o carinho, né? O passado dele tem muito a contar. Ele já foi jovem, trabalhou, teve uma história. O isolamento parece deixar um vazio sem tamanho. Por que o senhor se emocionou aí? Saudade do meu passado, porque o meu passado era bom, viu? A sensação é a de que quem envelhece perde o ritmo e o mundo segue como se o velho nem fizesse mais parte dele. Mero engano. Sou mãe, tenho uma filha. De vez em quando ela vem visitar a senhora? Não, é muito difícil. Ela não vem, não. A senhora fica com muita saudade, sente muita falta? Eu fico com muita saudade dela. Tô com saudade. Meu Deus. Não bastasse a falta de apoio, quem está por perto e deveria proteger faz exatamente o contrário. A gente recebe denúncias praticamente diárias dos filhos, que são os maiores agressores em relação aos seus pais ou os avós. E aí a gente inicia uma investigação, encaminha para a polícia, encaminha para o Ministério Público, para que a gente possa tentar entender o que está acontecendo naquela família e tentar resolver da melhor forma possível. E como os casos de violência contra os idosos se multiplicaram nos últimos oito anos? A evolução dos números impressiona. Em 2008, 151 registros. Já em 2011, 487. No ano seguinte, uma disparada. 2.089 ocorrências. 12 meses se passaram, mas a estupidez não. 3.052 agressões em todo o DF. Depois de tantos anos dedicados à família, filhos criados, netos, bisnetos, a impressão que se tem é que o idoso se transforma em o piso. E o caminho de muitos deles acaba sendo igual a esse, que conduz até um abrigo. É nesse lugar que eles vão reaprender a fazer praticamente tudo e começam uma nova fase de vida. Raimunda e Cícero se conheceram aqui mesmo no asilo. Hoje, fazem bem mais que companhia um para o outro. Uma prova de respeito com quem já viveu mais de século e sabe bem o que incomoda. Eu gosto de gelores. Gosto não? Não, claro. Assim, a melhor maneira parece ser espantar, bem longe, qualquer tipo de mal-olhado. Merecem todo o nosso respeito e carinho, né?